O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se ganha Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus A prática do coração me tirou do jardim E eu quero conhecer Jesus 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 E eu quero conhecer você E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus To be found in you Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha Pois o amor não é de sin E eu nunca poderia ganhar O amor é realmente dado Não porque eu mereço Então eu quero saber você mais 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 Será chave em ti Será chave em ti Será chave em ti Eu devo em Jesus te sofrá Eu deixo em Jesus Eu deixo em ti 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 O amado é o mais belo e milhares e milhares E milhares, milhares, milhares E milhares, milhares E milhares, milhares O amado é o mais belo e milhares E milhares, milhares E milhares, milhares E milhares, milhares E milhares, milhares O amado é o mais belo e milhares Amém. Amém. Amém.